Coisa leve, Reinaldo Maricoa Lábios gordos e rosas como o teu, não existem Me sinto hipnotizado, sou de tocar a minha mestre Você tem poder em todo sítio, até nos lábios Eu não sei o que te deixa confusa Não, não Olha minha proposta, analisa bem Quero te levar a sério, bebê Comprar tu assinado e tudo Carimbado com beijos Hoje eu não prometo, minto Mas que a fone que tenho é de bom Amor do meu possoar Tu a carregar sozinho Tu a levar, carregar Mas tudo é só pra te dar Tu a levar, carregar Mas tudo é só pra te dar Tu a levar, carregar Mas tudo é só pra te dar Tu a levar, carregar Mas tudo é só pra te dar Tem várias coisas na mulher Que te tocam assim e te fazem querer Teus lábios me chamam atenção Que agora já te quero como mulher Aceita a proposta Tudo vai ser o seu gosto Sensageiro com todos os temperos de amor Até morrer Pode parecer que não Mas amor eu vou te fazer ver Do jeito que aposto comigo Só quero ganhar contigo Qual é a minha proposta? Analisa bem Quero te levar a ser o bebê Contra tuas cenas de tudo Carimbado com beijos Hoje eu não prometo muito Mas que a fonte que tenho é tu voz Amor de mim, tu sou as Tuas carregas sozinho Qual é a minha proposta? Mas tudo isso pra ti dá Qual é a minha proposta? Mas tudo isso pra ti dá Qual é a minha proposta? Mas tudo isso pra ti dá Qual é a minha proposta? Carrega Mas tudo isso pra ti dá Eu, qual é a minha proposta? Tudo pra ti dá Tudo pra ti dá Qual é a minha proposta? Mas tudo isso pra ti dá? Qual é a minha proposta? Carrega Mas tudo isso pra ti dá Qual é a minha proposta? Mas tudo isso pra ti dá Qual é a minha proposta? 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 Carrega Mas tudo isso pra ti dá Qual é a minha proposta?